Boa noite, é uma responsabilidade apresentar essas personalidades que são nossos parceiros, nossos clientes e que nós nos tornamos amigos. Vou falar um pouquinho sobre de onde surgiu o projeto que trouxe e que levou a Borana até o São Paulo Fashion Week. Eu sou gestora do projeto da indústria da moda, aqui no Espírito Santo, e nós temos alguns convênios e algumas ações em parceria com o Sebrae Nacional, como o movimento Moda Lab, e dentro de um dos convênios eu recebi, com uma média, pela segunda edição do Top 5. O Top 5 é um projeto de aceleração do micro e pequeno negócio para introduzi-lo em eventos de moda de alta performance, como a São Paulo Fashion Week. Então, o Top 5, eu vou me resumir a ele, porque foi através dele que culminou o resultado da Borana. Então, o projeto da indústria da moda, onde o Sebrae faz esse desenvolvimento dos micro e pequenos negócios aqui no Estado, desde uma MEI até uma empresa de pequeno porte, e a ME, entre outras, nós temos diversas ações que são segmentadas com o perfil de cada negócio. onde a gente faz ações em parceria com as entidades para estar desenvolvendo e estar levando capacitação aos pequenos negócios, inovação, tecnologia, entre outras. E aí, através desse projeto, o Top 5, ele era um... Nesse convênio, nós tínhamos uma missão de selecionar do público-alvo atendido pelo Sebrae, cinco empresas com um perfil muito criterioso, que a Borana é a segunda empresa que foi selecionada, é a segunda edição, e que tem que preencher diversos documentos, tem que preencher diversos requisitos. E a gente fazia um trabalho aí, em parceria com o Simvel, com o Jorginho, e aí ele já participava de algumas missões, algumas consultorias técnicas, algumas consultorias de gestão, e ele era público com o perfil. Então, a gente faz... Como que eu faço? Quando a gente tem um evento, nós fazemos uma chamada no Estado, ou por e-mail, ou por telefone, ou no WhatsApp, para o público, olha, nós temos tal projeto, são esses requisitos para vocês se inscreverem. Então, eles se inscreveram, nós conseguimos indicar 10 empresas, nós tivemos 25 inscrições nessa edição, indicamos 10, o dobro daqui do Estado, e a Borana foi uma das selecionadas a nível nacional, que são no máximo 5. Então, daqui do Estado, ela foi uma das selecionadas a nível nacional. E aí ela tem toda uma trajetória de consultoria, com especialista do segmento de moda na área de mercado, na área de design, na área de tecnologia, na área de processo produtivo, aonde eles passaram aí um decorrer de dois anos, por consultorias, desfiles, pockets e avaliações. E dessas cinco empresas que participaram dessa trajetória do Top 5, nós tivemos uma seleção de quem era a empresa destaque. Não é destaque de beleza de só da peça, é destaque nos cinco critérios, no critério de evolução de mercado, evolução de processo, evolução de design, posicionamento da marca, entre outros itens. Então, eles foram destaque pela conquista e pela evolução que eles tiveram, porque eles se envolveram, porque eles têm potencial, e acreditaram no projeto. Então, a gente fica muito feliz com o resultado, e não só desfilar exclusivamente com o desfile solo. E o sucesso que eles estão, eles vão contar um pouquinho, vem Jorginho, vem para a Tiara contar para a gente como foi isso. Até eles chegarem até aqui, vale ressaltar que o Top 5 está na sua segunda edição, e que não foi por acaso, foi a segunda empresa selecionada a nível nacional nas duas edições do Espírito Santo do nosso projeto. A primeira foi a Amables, a primeira empresa capixaba, com o apoio do Sebrae, um pequeno negócio, desfilada numa São Paulo Fashion Week, que foi na primeira edição, e na segunda, a Borana. Então, a gente fica muito feliz. E vocês que estão aí sentados, que têm uma empresa, que têm um sonho de crescer, que querem ter um apoio, querem conhecer, se especializar, se profissionalizar, podem nos procurar, que a gente está aqui para isso. Obrigada. Boa noite, gente. Primeiramente, gostaria de agradecer imensamente ao convite e essa responsabilidade de abrir a segunda edição do Moda Lab, que para a gente nos orgulha muito. No melhor dos meus delírios, que eu sou uma pessoa muito otimista, eu acredito muito no potencial de cada um, eu jamais imaginava que depois de sete anos, oito anos, precisamente, a gente estaria aqui falando para um público tão especializado e dando o nosso depoimento. Nós que viemos do interior do estado de São Mateus, São Mateus é uma cidade, uma das cidades que já foi uma das cidades mais importantes do Brasil, ela é mais antiga que São Paulo, mais antiga do que Salvador, e já teve a sua importância no cenário nacional no passado, já deu vários governadores, várias famílias tradicionais que existem até hoje aqui, no Espírito Santo, como Santos Neves, Faria Lima, que dá nome a uma das maiores avenidas de São Paulo, saíram lá de São Mateus, são famílias tradicionais, mas que, infelizmente, meado do século passado para cá, entrou em decadência o norte do estado e tal, e em São Mateus a região norte ficou esquecida por quase 50 anos aí, mas que agora os investimentos estão se revigorando e retomando, e a gente tem a certeza, com esse novo levante, esse novo movimento, a gente vai conquistar o nosso espaço outra vez no cenário nacional. Eu vou falar um pouco da trajetória da Borana, do ponto de vista do início mesmo da batalha, porque quem entende de moda, eu falei da outra vez que eu não entendia nada de moda, que eu vim falar a primeira vez que fui convidado aqui, para um público específico, e realmente eu não entendo nada de moda, eu entendo de pessoas, de trabalhar e correr atrás das coisas. A minha filha, apesar de não ter formação também, mas tem um talento nato que foi confirmado com as consultoras do São Paulo Fashion Week, pessoas de alto nível, que constataram o potencial que essa menina tem, graças a Deus, eu tenho orgulho disso, por ser minha filha, mas sair de uma cidade pequena, sem tanto prestígio, você sem dinheiro, porque a gente passou para aquela fase do invisível, você quando não tem pessoas muito ricas, não tem a quem recorrer, você passa sufoco, ainda mais vindo do interior, tem até uma passagem engraçada, que não é trauma, mas eu gosto de falar, quando eu tinha meus 15, 16 anos, eu tinha vários amigos, quem tinha condição, vinha estudar em Vitória, na época era o Salesiano e o Nacional, eram os colégios aqui, que os filhos, as pessoas que tinham condições, vinham para Vitória fazer o segundo grau e tal, e minha família nunca pôde me dar esse estudo, pelo custo de morar em Vitória. Mas nas férias, todo mundo voltava para São Mateus, para as praias de Guriri, Constituição da Barra, e também vinham muitos turistas, muitas menininhas da época e tal, e a gente quando ia lá cortejar as menininhas, aquela roda, você é de onde? Ah, eu sou de São Mateus, mas eu moro em Vitória, estudo em Vitória e tal, e você, eu também sou de São Mateus, mas moro em Vitória, e quando chegava em mim, eu falei, eu sou de São Mateus, mas eu moro em São Mateus. E isso me causava um problema, que todo mundo se arrumava e eu não pegava ninguém, você entendeu? Era um problema sério, aí eu falei assim, não, eu tenho que mudar essa história aí. Quando eu terminei o segundo grau lá em São Mateus, eu sempre corri muito atrás, eu corri na família toda, uma vaquinha, um pouquinho de cada um, juntei uma grana, comprei uma passagem e fui direto para Nova York. Você entendeu? Aí fiquei, morei nos Estados Unidos por quase dois anos, quando eu voltei, aí a coisa já era diferente. Se é de onde? Eu sou de São Mateus, aí eu já falava, mas eu moro nos Estados Unidos. Aí o cenário mudou completamente. E eu falei, exato. Quer dizer, é uma questão só de... E daí comecei a dar aula de inglês, conheci a minha esposa, e é sempre complicado. Professor dando aula de língua, é um caso sério. Aí ela era minha aluna, aí a gente terminou se casando e tal, veio os filhos, aí começou uma saga de dificuldades. Eu não tinha emprego e também não queria ser funcionário, que na época tinha as opções. Ou você trabalhava em lojas ou então você ia fazer concurso para Petrobras. Eu não queria nenhuma das duas coisas. Eu queria empreender, mas não sabia, eu não tinha muito acesso às facilidades que tem hoje, ou pelo menos não chegava as informações até a gente na década de 80. E eu dei um azar. Quem tinha 18 anos na década de 80, todo mundo sabe que a década de 80 é considerada como a década perdida, depois do milagre econômico da década de 70. Quem saiu para o mercado de trabalho na década de 80, mas se lascou geral. E eu fazia parte dessa geração. Então não tinha muitas opções de mercado. Então foi um período de muito, muito sufoco. Aí vieram os filhos, aquela coisa toda. A minha esposa tinha uma máquina que a tia dela costurava também e começou a fazer lingerie, mas aquela costura em casa, personalizada aqui. A sujeita ia para lá, ficava duas horas contando o problema do marido e tal. Era quase uma consultoria, sei lá, psicológica, enquanto fazia a calcinha, fazia o sutiã. Eu falei, rapaz, mas isso não dá dinheiro. Cada um que vem aí é quatro horas para você e quando o final dá 30 reais, a gente tem que mudar essas coisas. Então, eu vi um anúncio em 90, 94, logo após o Brasil foi campeão, de uma excursão para Luanda, na Angola. Mas a Angola estava em guerra. Aí eu falei assim, vamos juntar um número de pessoas aí do Nordeste e tal, não sei o quê. Nós fizemos lá umas duas mil peças de lingerie, botei em duas malas e fomos para Luanda em guerra. Chegamos lá, vendemos tudo, foi um sufoco danado. Depois a coisa deu certo, a gente foi para a África do Sul, Moçambique, e a coisa foi crescendo, eu virei moambeiro internacional. E depois, para você ter uma ideia, eu fui parar em Amsterdã para vender lingerie para as prostitutas lá do Red Light District. Foi uma das coisas que eu era inquieto, e eu sempre correndo atrás e sempre acreditando que um dia a coisa iria funcionar, iria dar certo. Eu nunca perdi as esperanças. Essa coisa que eu falo aqui é para mostrar, principalmente, da primeira vez que eu vim aqui, tinha muitos alunos, muitas pessoas, e foi uma coincidência, uma excelente coincidência. Eu dividi o palco com a menina fantástica, de uma bagagem extraordinária, Adriana Cândido, você entendeu? E ela me antecedeu na fala e falou da experiência dela, da pós-graduação que ela fez no exterior. E eu vim sem... Eu não entendo de modo, não sei o que eu estou fazendo aqui. Na verdade, era a minha filha que tinha que vir, mas ela estava em cima de uma produção lá, não deu para vir. Eu falei, eu vou lá. E contei a história, mas foi assim, o côncavo e o convexo. Foi considerado, segundo Clara, uma das melhores palestras que houve aqui. E eu fiquei muito feliz porque ela falou o necessário, o importante do que é se qualificar no mercado, que hoje eu entendo isso, eu sei da importância disso, e eu falei do intangível, acreditar naquilo quando você não tem nada, quando o telefone não toca para você, você entendeu? Quando você não recebe convite de nada, então você saiu do... E eu me via naquela galera que estava lá atrás. Isso foi... O meu recado foi para eles, porque eu passei por esse processo. E você sair desse estágio é complicado, não é fácil. Quem disser que é fácil, está mentindo. Mas hoje o sabor é outro. Nós começamos essa batalha, essa dura batalha, e graças a Deus, de sete anos para cá, ela vai contar um pouco da história da Borana em si, a gente colhe os frutos, e eu quero, com essa fala minha, continuar incentivando e pedindo as pessoas, os empreendedores, aquelas que estão com uma maquininha em casa, que procure o Senai, procure a FINDES, procure o SEBRAE, coisas que eu deveria ter feito há 20, 25 anos atrás, que eu vim descobrir hoje que é o que pode te dar toda a estrutura para vocês desenvolverem, você entendeu? E façam a coisa com verdade, façam aquilo que vem do coração, que como a gente chegou aqui, não é porque nós temos talentos extraordinários, especiais, não, nós apenas botamos muita verdade no que fazemos, muitos, você entendeu? E muito trabalho, tá? Eu vou deixar agora minha filha falar um pouco do que interessa, eu acho que todo mundo está aqui, veio para ver, que é o desenvolvimento de moda, e ela tem muito mais condições de falar isso. Muito obrigado, hein? Oi, boa noite. Obrigada pelo convite, primeiramente. Nunca falei para tantas pessoas, mas vamos lá. Eu me formei em farmácia, ao contrário, todo mundo acha que foi moda, mas não, me formei em farmácia. Fiz farmácia simplesmente por gostar de química. Quando chegou no último período, eu falei, hum, acho que não é isso que eu quero para a minha vida, não. E aí, mas aí eu me formei, sempre quis ser atriz também, eu falei, ah, então eu vou juntar o lado artístico com a farmácia, vou dar aula. Esse era o meu pensamento. Aí eu me formei em julho, não colei o grau, não busquei meu diploma, e aí eu fiquei uma semana em São Mateus pensando o que eu ia fazer da vida, porque na minha faculdade, eu sempre me virei. Minha mãe fazia as calcinhas, lingerie, eu vendia para as amigas, vendia prato, eu queria ganhar dinheiro. Esse lado empreendedor sempre aflorou em mim. E aí o meu tio chegou para mim e falou, ah, Patiara, eu estou abrindo uma empresa e eu preciso de alguém de confiança para entrar no financeiro. Eu falei, ah, eu quero, vamos embora. Nunca tinha lidado com pessoas mais velhas, ter uma responsabilidade assim, mas eu falei, ah, vou encarar, não entendia nada, mas eu aprendo, eu queria ganhar dinheiro. E aí eu comecei a trabalhar em agosto, quando foi em setembro, me deu exatamente uma luz, assim, eu liguei para minha mãe, morava aqui em Vitória, meus pais em São Mateus, eu falei, mãe, o que você acha de criar uma marca de biquíni? Ela falou, minha filha, mas você estudou cinco anos, farmácia, outra área, e meu pai sempre, vamos embora. Aí quando foi em dezembro, a gente pensou no nome, até o cara que trabalhava na empresa do meu tio, fez a arte, a tag, bora, bora, na época. E aí a gente começou a fazer as primeiras peças. Eu sempre tive uma quedinha por moda e sempre amei muito praia, então, por isso que eu pensei em ser uma marca de biquíni, porque juntou a minha paixão por moda e por praia e com a experiência da minha mãe, que já tinha um ateliê de lingerie, na época ela não estava mais fazendo isso, mas ela já tinha essa experiência. Eu falei, ah, então vai ser o casamento perfeito. Aí a gente começou em dezembro, minha mãe e minha madrinha costurando e vendi pras amigas, depois as amigas das amigas. Com um mês de marca, a gente, uma portuguesa, entrou em contato querendo revender lá em Portugal. Foi através do Orkut, na época. As redes sociais sempre ajudaram muito a gente. Então, aí foi o Orkut, depois o Facebook, aí eu ia na casa das pessoas com a sacolinha, a malinha, pegava ônibus e marcava na agenda, e as pessoas iam na minha casa, e aí eu já não estava dando mais conta de revender, aí chamava as amigas, ah, você quer vender? Quero. Aí tinha as revendedoras, que eram as amigas, aí foi crescendo. Aí em outros estados começaram a entrar em contato e foi tomando forma. Com um ano, antes de um ano e meio de marca, eu falei, não dá mais para ficar indo na minha casa e eu indo na casa das pessoas e as minhas também já não estavam mais dando conta. Falei, pai, vamos abrir um showroom? Aí meu pai, ah, minha filha, já que vai ser showroom, vamos abrir logo uma loja, que foi no segundo andar do Shopping Triângulo, na Praia do Canto, que na época não tinha... É, porque o crime é o mesmo, a gente não tinha CNPJ, não tinha registro, não tinha nada, as pessoas abrem showroom para escorrer da fiscalização. Eu falei, minha filha, então vamos abrir logo a loja. E aí foi, na época tinha umas duas lojinhas só no segundo andar. Meu pai diz, abrimos num cemitério, porque não tinha, realmente não tinha... Lá embaixo sempre tinha, sempre eram as lojas preenchidas, mas em cima não, só subia quem tinha lá. Não, eu vou ali. Ninguém ia subir no segundo andar para poder passear. E aí no primeiro verão, a gente abriu em maio, no primeiro verão, em dezembro, já me assustou, porque a gente tinha que fechar a porta, distribuir senha para os clientes entrarem, porque era pequenininha a loja, então dois provadores só não dava conta. Aí a gente ficou mais alguns meses e a loja do lado ficou vaga, que era o dobro dela, era comprida. Aí eu falei, ah, então vamos para lá. Isso foi em fevereiro do outro ano. Aí, quando deu seis meses depois, a loja de baixo, que é onde é a loja hoje, que é a loja que eu sempre quis, ficou vaga, meu pai, não, vamos embora, é a loja que você sempre quis. Eu falei, pai, mas a gente seis meses acabamos de reformar isso. Não, vamos embora, descemos. E aí foi que as pessoas começaram a ter mais visibilidade. Eu vi a importância, realmente estar aqui embaixo é bem melhor, porque só subia quem ia para a Borana mesmo. Então, ninguém, foi como eu falei, ninguém ficava passeando lá em cima. E aí foi o caso da venda, assim, a pessoa vai em uma loja, olhou, nem estou precisando de biquíni, mas olhava, entrava na loja, provei, gostei. Então, começou a ter essa venda, assim, por impulso, por estar lá embaixo. E aí, começou o assédio dos shoppings, os shoppings entrando em contato, eu preciso abrir loja em shopping, eu morrendo de medo, falei, meu Deus, um shopping, nunca imaginei isso. e aí demorei ainda quatro anos, né, pai, para abrir aqui no Shopping Vila Velha, vai fazer dois anos agora em junho. E aí foi, as coisas foram andando. Aí, o ponto que eu quero chegar é sobre a inscrição do Top 5 que a Carla falou, que nos levou nas passarelas de São Paulo Fashion Week. O meu pai inscreveu a Borana sem me falar nada, não falou nada para mim, para minha mãe, nada. Ele mandou, até hoje eu não sei como que ele mandou, as fotos, o que ele escreveu. Aí, Carla. Carla, que eu... Carla, minha cúmplice. E aí, simplesmente, eu estava na loja da Praia do Canto, reformando a loja de Vila Velha, faltavam... Quando eu soube do resultado, foi numa sexta, a loja de Vila Velha inaugurar na quarta, no dia do meu aniversário. E aí, minha mãe, minha filha, me ligou. É, a gente foi classificado para o São Paulo Fashion Week. Eu sentei e fiquei assim. Ela, minha filha, aí eu, não mãe, peraí, calma, realiza aqui, o que você está falando? Aí ela foi, me explicou sobre o projeto. Eu falei, meu Deus, ela, não, segunda-feira você tem que ir para São Paulo levar três looks, porque vai ter uma seleção com os jurados, com os consultores, do São Paulo Fashion Week. Meu Deus, o que eu vou fazer? E aí, a loja inaugurando na quarta, como que eu ia para a fábrica, segunda-feira para São Paulo, para pensar em alguma coisa, algum look. Meu pai não tinha me falado nada, então, fui despreparada. Eu levei três looks que eu estava vendendo, não deu para montar nada. Então, era um look cinza, outro look de veludo floral, outro look verde floral. nada a ver com nada, tudo descoordenado. Quando eu cheguei lá, as marcas, foram 30 marcas que foram selecionadas a nível do Brasil, marcas do Brasil inteiro. Aí, as marcas tudo bonitinho, os três looks tudo coordenados. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O meu não tinha nada a ver com nada e a gente foi a última marca. e todas as marcas que saíam da sala eram nove consultores e, assim, eles saíam falando, meu Deus, é muito difícil, é muito tenso, e suando, suando, e eu começando a ficar nervosa, já não, né, meus looks ali, já não estava, né, coordenado ali. Aí, eu falei, seja o que Deus quiser. E entrou eu e meu pai. E aí, era para falar por 20 minutos. E eu fui falando, a gente foi falando, deu meia hora e a Clarissa, ó, já ultrapassou o tempo. Foi tão verdadeiro, foi tão, sabe, a nossa essência, a nossa história, que eles só ficavam assim, ouvindo. Não teve pergunta, sabe, não teve questionamento, porque essa é a nossa verdade. Eu levei o que estava na minha loja. Eu não fiz nada mirabolante, não teve nenhum estilista por trás que criou algo só para eu poder passar nesse projeto. Então, eu acho que foi isso que encantou eles, porque... Teve um ponto, assim, que eu acho que foi primordial. A maioria das marcas eram marcas de 20 anos, marcas de 15 anos, marcas que vendiam já 20 milhões por ano e tal, e estavam concorrendo lá, né? E muitas delas se prepararam, foram atrás de estilista para preparar o look e ela foi pega de surpresa e levou a essência, a verdade dela e tal. E todos os jurados tinham um laptop com os Facebook, o Instagram das marcas. E o que elas estavam apresentando ali não era o que tinha... Facebook acaba até casamento, gente. Quanto mais... Você entendeu? Não era aquilo que estava dizendo aqui. Você entendeu? E quando abriu o nosso, ela via as fotos, é a que tinha na prateleira, que estava lá, era a nossa essência, a nossa verdade, né? Então, eu acho que foi a nossa verdade, não foi o nosso talento, não foi a... a... a qualidade, foi a nossa verdade que colocou a gente lá, né? E outro ponto também engraçado, que eles fizeram uma pergunta que não tinha nada a ver, porque a coisa foi tão assim fora do ponto que eles perguntaram da onde vocês são? Quando falaram da onde vocês são, tomei a palavra, eu falei assim, não, nós somos de uma cidade que é mais antiga do que São Paulo. Aquilo chocou algo. Da onde? Que cidade é essa? São Mateus, no Espírito Santo. Aí tinha um lá que falou assim, eu conheço, que eu passo lá, que eu vou para Itaúna, direto. Eu falei, pronto. Aí ficou em casa. Você entendeu? Aí eu falei assim, poxa, então, quer dizer, as coisas, às vezes, estão do nosso lado ali. O potencial está do nosso lado, está na nossa mão e a gente desperdiça. A gente sai daqui para valorizar coisas de outros estados e aqui com esse potencial enorme que a gente tem. Então, continua. E aí, 15 dias depois, a gente ficou sabendo do resultado. A gente aqui do Espírito Santo teve uma marca do Rio, uma de Natal, uma de Minas e uma do Sul. É isso aí. E aí foi aquela alegria, na fábrica, lá as costureiras, todo mundo, todos os colaboradores, aquele chororô, aquela emoção. Beleza, passou. E agora? Eu nunca tinha feito nenhum desfile, nada, nem de rua, de bairro, nada, não sabia como funcionava nada. E aí veio a consultora, a Olivia Merquior, maravilhosa, super renomada, e ela entrou na loja de Vila Velha, falou, olha, está tudo certo. Se não fosse o desfile, eu iria embora agora. Você tem visão para o que vende, você sabe o que vende, mas, para a passarela, você tem que ousar. E como eu não tinha feito moda, nunca tinha nenhuma experiência, nada disso, com esse mundo, eu falei, então vai ser um desafio. E aí, tá, ela me deixou livre, eu voltei para São Mateus, eu falei, olha, eu tenho dois caminhos, e isso faltavam 15 dias para o desfile, foi tudo assim, todos os desfiles foram muito rápidos, acho que trabalhar sob pressão, tempo curto, acho que é isso que vai, vai criatividade, acho que vai acontecendo. E aí, eu voltei para São Mateus, eu falei, eu tenho dois caminhos, eu não podia, nem, não dava tempo nem de criar estampa, pedir tecido, nada disso, era o que eu tinha mesmo. Um era para o lado preto e branco, e o outro era para o lado colorido. Eu falei, ah, borana é colorida, é estampa, vou para o lado colorido. Aí, eu montei mais ou menos assim, mas meio insegura, nunca tinha feito isso, aí ela voltou para cá, para Vitória, e ela falou assim, não, vamos para o lado preto e branco? E aí, ela me explicou o impacto da passarela, passarela é foto, tudo, tem que fotografar bem. Então, ela falou, Patiara, esquece esse monte de estampa, vamos para o lado preto e branco, que você, eu confio em você, você vai conseguir desenvolver. E aí, eu voltei para São Mateus, uma semana faltando para o desfile. Eram dez looks para poder apresentar no desfile, mas eu tinha que fazer o dobro, porque a prova de que tinha que levar as coisas para São Paulo, era junto com a prova de roupa e tudo. E aí, aquela loucura, nunca tinha feito nada disso, mas, graças a Deus, eu tenho umas costureiras modelistas maravilhosas, que arregaçam as mangas e vestem a camisa mesmo, e a gente conseguiu fechar. Aí, fomos para São Paulo, as sandálias, quem fez, foram os artesãos da Barra do Jucu, as bolsas, o pessoal da Barra, não é? Não, a comunidade quilombola, lá de Conceição da Barra. Então, assim, a gente puxou muito a nossa raiz mesmo, esse lado artesanal, que eu sempre gostei de levar para as peças. Em cada peça, tinha um detalhe feito à mão. Isso, eu levo até hoje. Até esse último desfile, eu fiz questão de ter esse trabalho manual. E aí, foi o primeiro desfile, foi lindo. O segundo, também soube, faltando menos de um mês, que ia ter outro desfile. Eu estava até de férias, no último dia de férias, eu falei, não, vamos embora, vamos embora, vamos embora, tem que agilizar tudo. E a gente fez o segundo desfile. Aí, no terceiro, a Olivia falou, essa consultora, falou assim, olha, vamos ousar mais, eu acho que você já está, já pegou o jeito, né, de fazer. E minha preocupação era da minha cliente não entender essa moda da passarela, porque a minha cliente é da praia, ela gosta de praia. Então, eu ficava com um pouco de receio. E aí, ela falou assim, não, vamos usar tecidos diferentes. Aí, eu falei, mas como que eu vou usar tecidos diferentes? Não tem acesso a isso. tecido que não estica, você vai fazer biquíni que não estica. Falei, meu Deus, um outro desafio. E aí, ela me deu umas amostras de tecidos da França, isso para o terceiro desfile. E aí, eu falei, e só tinha assim, era um pedaço de 20 centímetros, 30 centímetros, que só dava para fazer só a calcinha, só o sutiã. Então, o terceiro desfile foi assim, com biquínis que não esticam, pela foto não dá para saber, mas foi um grande desafio para mim fazer tudo isso, não podia errar também as modelagens. E aí, foi lindo o desfile com 10 looks também, foram três desfiles com 10 looks a cinco marcas, totalizando 50 looks. E ao longo desse um ano e meio, a gente recebeu a consultoria da Olivia, tem da Graça também, da Márcia, que ela é do marketing da Arezzo. Então, assim, eu nunca, só tinha ouvido falar nelas. Então, imagina, eu que nunca tinha feito nenhum desfile, lidar ali, e a gente criou uma amizade maravilhosa, você lidar com profissionais super renomados, que você lê em livro, você vê em editoriais de revistas, e eles estarem ali na nossa frente, nos incentivando, disponíveis para o que a gente precisasse. Então, assim, é o que eu sempre falo, eu sempre repito essa frase, o Sebrae foi uma mãe, porque estar no São Paulo Fashion Week sempre foi um sonho, mas, assim, um sonho muito distante, um dia, talvez, quem sabe, mas foi graças ao Sebrae que a gente conseguiu o nosso mérito, lógico, mas, assim, o apoio do Sebrae foi, não tem nem palavras para agradecer, porque foi graças a esse incentivo que a gente conseguiu. E aí, nesse ano, a gente teve que ir para São Paulo para poder fazer as últimas entrevistas, para escolher a marca, como a Carla falou, ao longo desse período, a que mais se destacou, que mais teve crescimento em vários sentidos. E aí a gente fez a entrevista e a gente já sentiu, falou, olha, vocês são uma das favoritas. Aí, aquele gelo. Está preparada para fazer 30 looks, o desfile solo? Aí eu falei, tem que estar, porque na parte da criação eu sou sozinha. Então, foi um grande desafio para mim. E aí, elas me sugeriram ir na Premier Vision em Paris para poder buscar inspirações e tecidos e aviamentos diferentes para, quanto mais coisa eu conseguisse, melhor, porque eu não sabia até então nem o que eu ia fazer, não tinha nem ideia do meu tema. E aí foi, eu e minha mãe, a gente foi lá, visitou a feira maravilhosa, quero voltar todo ano, foi muito bom mesmo. E aí, a gente soube lá, no dia que a gente estava indo para a feira, eu estava no Uber, abri meu e-mail, aí recebi o resultado, que era a gente que tinha ganhado o top five para fazer o desfile solo no São Paulo Fashion Week, entrar lá no line-up oficial, como Borana, e aí foi aquela alegria que não tem nem palavras, aí cheguei na feira mais animada. E aí, quando a gente voltou, foi mãos à obra, como que eu pensei no tema? Pensei no tema, eu estava correndo na esteira, o que eu vou fazer? Que tema? São 30 looks? Que história que eu vou contar? E aí, eu lembrei que eu sempre tive uma vontade de fazer uma coleção com o tema do reggae. E a gente agora está começando a fazer o jeans. Então, eu falei, ah, e o patchwork, esse mix de estampas, sempre foi uma característica muito forte da Borana, né? Essas várias estampas, esse trabalho artesanal. Eu falei, então, o tema vai ser anos 70, que foi o que a gente apresentou. Mas eu não quis fazer um ano 70 óbvio, com modelagens de anos 70. Eu quis pegar os anos 70 e levar para a essência da Borana. Então, vocês vão ver, né? Uma amostra aqui, serão 22 looks aqui desfilados. Hoje, a gente fez 31 até para o desfile. Eu usei a parte do patchwork, preto e branco, que é essa característica forte que a Borana tem. A minha vontade de sempre querer fazer uma coleção do reggae, junto com o jeans, que agora a gente vai entrar com o jeans forte, inclusive fazer biquíni jeans também, que foi outro desafio. Buscar o melhor fornecedor, lavar em outro lugar, amaciar em outro, mas no final deu tudo certo. E aí, a gente apresentou essa coleção que foi maravilhosa. Eu sou suspeita, não tenho palavras, e sou muito grata a todos os envolvidos. no dia da reunião, elas falaram, o que você mais gostou? Tem algum ponto negativo? Eu falei, eu estou aqui para só agradecer, porque a evolução que a gente teve a nível de vendas, de mercado, de visibilidade, de crescimento, de abrir a cabeça, porque esse desfile, por incrível que pareça, que foi o mais desafiador, por ser 30 looks, foi o que eu mais fiquei tranquila, porque eu entendi o que realmente precisava. A Olivia sempre dizia assim, você tem que ousar, porque para você vestir uma artista, para você sair numa capa de revista, para você render uma matéria numa revista a nível nacional de moda, e eu ficava com aquele receio de minha cliente não entender essa moda que eu tinha que levar. Mas no terceiro desfile, eu já entendi que elas, estava tudo certo, elas queriam o look que estava na passarela, daquele jeito, aquele maiô que demorou três dias para fazer todo artesanal, elas queriam aquele maiô para ir para a praia. Eu falei, ah, então, elas vão entender o que eu quero levar para a passarela, o que eu vou levar. E aí foi, o desfile foi maravilhoso, eu voltei na sexta, o desfile foi na quinta, no dia 25 de abril, eu voltei na sexta-feira no primeiro voo, logo eu cheguei em Vitória, sete e meia da manhã, quando deu oito e meia, eu recebi uma mensagem, Patiara, você ainda está em São Paulo, eu preciso de um vestido que foi do desfile para a Débora Seco fazer prova de roupa para usar no caldeirão do Hulk. Eu falei, não estou, mas eu volto. Aí, beleza. Quando foi no domingo, recebi outra mensagem do Fashion Meeting, que foi um evento de moda em São Paulo também, e Patiara, a gente quer que você participe do desfile, com dois looks, eu volto, já tinha que voltar mesmo, né? Quando foi na segunda-feira, o stylist da Anitta entrou em contato, querendo um biquíni do desfile para poder usar na produção da Anitta. Eu falei, nossa, e aí no outro dia o Daís entrou em contato, eu falei, pronto, então, fechou. Era tudo assim que eu precisava, que eu consegui entender que essa coisa do ousar, de você levar, você ao invés de fazer um pontinho, não, você faz um pontão, ao invés de você fazer um lacinho, você faz um lação, de ousar para você ter visibilidade, porque eles sempre falaram, com vendas está tudo certo, vocês não têm o que reclamar sobre isso, então, a gente quer agora que vocês atinjam essa mídia aí que quer vestir um artista, esse reconhecimento todo. E aí eu voltei, eu falei, depois do desfile eu vou tirar uns quatro dias, descansar, vou sumir, nada disso, voltei para São Paulo, e aí começaram os contatos, e aí daqui para frente, se Deus quiser, vai ser só alegria, mandei para a Anitta, mandei para a Isa, fiz o evento, o Fashion Meet, ainda fui convidada para uma revista da França, que sai, todo ano eles fazem uma edição de lojas do mundo inteiro, que são diferentes, e a loja, quem tiver a oportunidade de ir na nossa loja aqui em Vila Velha, que foi a segunda loja, ela é linda, então, assim, fui convidada a mostrar, para sair nessa revista, e é uma revista internacional. Então, assim, depois desse desfile, acho que a visibilidade foi lá em cima, estou muito feliz com o resultado, com tudo que tem acontecido, as férias que eu ia tirar ainda não tirei, não sei nem quando vai rolar, mas é isso, só tenho a agradecer, e espero que vocês gostem do desfile, das meninas, a gente fez com muito carinho, muito amor. Obrigada. Eu só gostaria de reforçar, mais uma vez, que ninguém consegue essas coisas sozinho, e ao longo desses anos, a gente contou com pessoas que cruzaram a nossa vida, que nos ajudou a chegar até aqui, e dentro dessas pessoas, considero, a Clara, a Carla, até mesmo o Bergamin, que lá em Medellín, me deu muitos conselhos, um dia a gente, fomos para a feira lá em Medellín, e essas palavras de vocês, assim, ecoam até hoje, na cabeça da gente, você entendeu? E falar para aquela galera lá do fundão, que estão começando, gente, isso é possível, para qualquer um de vocês, você entendeu? Vocês estão vendo aqui que a nossa história é uma história simples, mas é uma história, primeiro, que ela tem muita verdade e muito trabalho. Ok? Muito obrigado, a todos. Obrigado, Jorge, obrigado, Patiara, eu convido vocês a se assentarem para a gente dar continuidade ao evento. para mim, é quando esse telefone toca. Para mim, é quando o sino da porta faz barulho. Para mim, é quando eu escuto a buzina. E para você, o que é resultado? Para nós do Sebrae, é tudo. Entrando e saindo, criamos as melhores soluções para a sua empresa vender, lucrar e dar mais retorno. Quer ter um ano de resultados? Procure o Sebrae. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Bem, pessoal, a gente está chegando a hora especial, mas antes eu gostaria de compartilhar com vocês uma informação importante. O Movimento Moda Lab está construindo um anuário de moda design de forma a centralizar num só lugar eventos de moda. Hoje estão acontecendo outros eventos, então, assim, a gente, em vez de dividir, a gente quer multiplicar. E como o Movimento Moda Lab é um movimento inclusivo, estão abertas as portas para todos os parceiros que queiram participar desse movimento. Esse movimento não tem dono. Hoje está acontecendo esse movimento aqui. outra vez vai acontecer em outro local, numa faculdade. Tudo é usando essa identidade para que a gente possa compartilhar com o máximo de pessoas e a gente possa agregar nas atividades todas as pessoas que queiram participar. Então, na verdade, a gente quer otimizar, em vez de a gente fazer ações dividindo, a gente quer aproveitar melhor o investimento que está sendo feito. Eu tenho certeza que todos fazem com muito carinho e eu acredito que se a gente conseguir colocar nesse anuário informações de todos os parceiros dentro desse conteúdo, não importa só a área de vestuário e confecção. Falou em moda, falou em design, a gente pode, de repente, construir um anuário que compartilhe essas informações todas. Então, a ideia é assim, quem se interessar em agregar, a gente é um movimento inclusivo, a gente não exclui ninguém. Não é filosofia excluir, é filosofia agregar para poder multiplicar. Então, aqui é um exemplo de como vai ser o anuário, ele vai ser digital, aqui vão ter os eventos que foram sendo agregados, e a cada mês a gente vai dividir em áreas para facilitar a busca e vai ter links onde a pessoa pode conseguir mais informações e pode fazer inscrições, alguma coisa assim. Então, é uma coisa simples, ainda está sendo em construção, nas próximas semanas a gente já deve disponibilizar a primeira versão, mas a ideia é que a gente consiga agregar mais informação para isso realmente ser importante. porque não adianta fazer nada se não tiver adesão das pessoas, se isso não servir para nada. Então, a ideia realmente é multiplicar. Bem, agora chegou o momento mais esperado, não, mais esperado já foi, mas a gente tem um desfile muito bacana, são looks fantásticos, que eu tenho certeza que todos ainda estão aqui, porque é tudo muito bacana e importante para você conhecer. Então, esse desfile que vamos assistir agora é o mesmo apresentado no São Paulo Fashion Week, só diminuiu alguns looks, senão a gente ia competir com o maior evento da América Latina, e não é essa a intenção, mas o São Paulo Fashion Week é realmente o maior evento de moda da América Latina e também a quinta maior semana de moda do mundo, depois das de Paris, Milão, Nova York e Londres. Realmente não é pouca coisa. Todos os modelos que estão participando aqui hoje, elas são alunas do SESI, SENAI, do Vasco Coutinho e da FAESA. Então, nós estamos fazendo um desfile muito diferenciado daquele que foi feito no São Paulo Fashion Week e a gente está dando oportunidade a pessoas a desfilarem com looks fantásticos. E, na hora da maquiagem, acabou surgindo mais um parceiro, o SENAC, que é especialista, tem cursos especializados nessa área, então, elas todas estão maquiadas por profissionais do SENAC. Está bom? Bem, pessoal, então, vamos deixar de choromelas e vamos ao desfile. DJ, por favor. Obrigado. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto